De coração pra coração Quero cantar milhões e milhões de vezes Com os meus amigos e irmãos Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo meu coração De coração pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração pra coração Estou feliz Estou feliz só porque te encontrei Milagres acontecem em minha vida Por isso é que eu não paro de cantar Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo meu coração De coração De coração De coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração De coração Estou feliz só porque te encontrei De coração De coração De coração Pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração De coração De coração De coração De coração Estou feliz só porque te encontrei Coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei Deus abençoe Maravilhosa, obrigado, obrigado, gente